A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você foi um dos motivos A Hannah tá falando a verdade? Não acredita em tudo o que houve Seja lá o que a Hannah achou que viu Ela mentiu sobre isso naquelas fitas Porque ela era uma maluca e só se matou pra chamar atenção A Hannah tinha segredos, senhora Baker Os segredos da Hannah? Foi isso que a matou? Talvez eu nunca saiba por que você fez o que fez Mas posso te fazer sentir o que eu senti Ainda não sabe de toda a história O que mais eu preciso saber? Fez lavagem cerebral como o resto deles, mas eu não fiz Todo mundo é tão legal Até que te levam a cometer suicídio E cedo ou tarde a verdade vai aparecer Eu vi algo O que você viu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Yeah Give me the chance Stand To die with honour in battle And join my friends in Valhalla Operation is different It's built with a strong central pack The boat won't bat against the waves like a goat But move over them like a rip-ball But will it be strong enough? We won't know that until we try I can tell which trees we make the best plan Just by looking at them Eu posso olhar para dentro da árvore. Por que você acredita em mim? Eu disse que eu poderia fazer isso! Eu não vou riskar meus barcos em uma fantasia tão deludida. Essa foi a viagem mais emocionante de nossas vidas. Eu já me lembro de isso. Em nome de Deus, quem você é? Eu tenho algo que irá mudar tudo. Sam! Em nome de Robert de House Baratheon, Lord of the Seven Kingdoms, eu, Edgard, vou te dar. O rei, o rei, o rei com o rei com a rei e todos os outros. Lord Edgard-Starr, eu chamaria você a Hande do Reino. Nós somos de reino juntos. Você tem muito caro. Você deve ser a Hande do Reino. Todo que não é nós é um inimigo. Eu quero ir para casa. Eu levarei de nós. Nós vamos para casa com um arme. A guerra vem, Ned. Eu não sei quando, eu não sei quem vai estar lutando. Mas é vem. Quem mas você que protege a King? Eu tento manter você vivo por ela. A winter é vem. Esse é um vai ser. E as coisas vão virar. E as coisas vão vir com você. Você era tentado a seguir. Eu era tentado a seguir. Meu irmão, há momentos que me perguntassem a sua parte. Você matou a sua irmã. Você matou a minha irmã. Eu sei que eles fizeram, mas eu sei que eles fizeram, mas eu sei que eles fizeram. Você acha que a honra mantém eles? Você acha que é a honra que mantém a paz? É a fé, a fé e a glória. Quando o vento vem, Deus nos ajuda todos se não nos preparar. ... ... ...